Esse estudo é fruto de um estudo de pós-doutorado que eu fiz no Departamento de Economia Política da PUC São Paulo com a supervisão do professor Ladislau Dalbor. Eu sei que o professor Ladislau Dalbor é um habitué da casa também. Ele tem vários livros, vários artigos essenciais na análise da economia. O importante do professor Ladislau é que ele faz análise econômica onde não economistas podem entender tranquilamente de forma didática. Porque o que a gente vê normalmente na grande mídia, na mídia comercial, são termos e raciocínios sempre os mesmos e que impossibilitam a compreensão da maior parte da população. Então, isso é muito positivo no professor Ladislau Dalbor. E eu tento também seguir esse mesmo caminho, falar para que todo mundo possa entender. Existe uma frustração muito grande na academia onde a gente produz estudos que ficam cercados pelos muros da academia. Isso não é positivo, isso é bastante ruim. Aliás, lembrando que quem financia as pesquisas é o povo. É todo mundo que financia a pesquisa. Portanto, a gente tem que fazer aquilo que chamamos de divulgação científica, que é exatamente essa oportunidade que vocês estão me dando agora para ampliar essa conversa. Bom, esse estudo, então, o estudo original foi um estudo de pós-doutorado, como eu disse, na economia política, onde eu estudei as 200 principais corporações que atuam na economia brasileira como um todo. Essas 200 corporações, para a gente ter uma ideia do tamanho e do poder delas, elas controlam 63,5%, representam 63,5% do PIB nacional. Então, não é um grupo qualquer, essas 200 corporações. E essas 200 corporações representam apenas 0,03% das empresas que existem no Brasil. Então, é uma super elite que a gente pode afirmar que controla a economia corporativa brasileira e, de certa forma, controla a economia nacional, porque essa economia corporativa, eu disse, representa 63,5% do PIB. Então, foi feito esse estudo e, nesse estudo, nós chegamos à conclusão de que, entre esses 200 grupos, essas 200 holdings, as três principais áreas são, em primeiro lugar, energia elétrica, e das empresas de energia elétrica, a primeira, não coincidentemente, é a Eletrobras, que, não coincidentemente, foi recentemente privatizada e, também, não coincidentemente, foi comprada por aquilo que eu chamo do trio LSD, LSD, o Lehmann, Cicupira e Teles, os mesmos que são donos da Ambev, os mesmos que provocaram um rombo de 40 bilhões nas lojas americanas e que também possuem outras grandes empresas, sempre estão entre os primeiros bilionários do Brasil, segundo a revista Forbes. Então, o grupo de energia elétrica é o primeiro, isso foi uma surpresa, porque, geralmente, a gente pode pensar que, em primeiro lugar, estariam os bancos ou a Petrobras, mas isso não é verdade do ponto de vista do controle acionário. O segundo grupo são os bancos, o segundo grupo mais importante dessas 200 corporações, e o terceiro grupo, que foi uma surpresa bastante grande, são as empresas, as corporações, na área da saúde privada. Dentre esses 200 grupos, 16 são da área da saúde privada, mas os principais são sete. Para a gente ter uma ideia, também, da importância desses 200 grupos, a receita bruta deles, em 2019, foi 70% maior do que o orçamento da União. Então, é importante colocar esses números, porque nós não estamos falando de qualquer empresa, de qualquer grupo empresarial. Ou seja, eles têm um poder econômico muito grande na economia brasileira, e, por consequência, também têm um poder político. Um outro dado interessante, desses 200 grupos, eles são compostos por 6.235 empresas. Mas, dentro dessa super elite de 200 grupos, apenas 20% controla 80% das ações. Então, você imagina, você tem 200 grupos que representam 0,03% das empresas que existem no país. Desses 200, 20% controla 80% das ações. Como eu disse e repito, representa 63,5% do PIB. E para a gente elitizar um pouquinho mais dessas 6.235 empresas, desses 200 grupos, 1%, 62 empresas, controlam um quarto das ações do mundo corporativo, que representa 63,5% do PIB. Então, nós estamos falando de uma hiper elite. E, dentro dessa hiper elite, em terceiro lugar, está a saúde privada. Só para dar mais um outro dado, antes de, caso vocês queiram comentar, desses 62, dessas 62 corporações, a metade, 31, como eu disse, são da energia, bancos e saúde. 15 de energia, 9 bancos e 7 da área da saúde. E são justamente essas 7 que eu chamo de CIS, 7 Irmãs da Saúde. E eu vou nomeá-las, né? Em primeiro lugar está a Reddor, a DASA, Eurofarma, Notre Dame, a Mil, a Xé e Repvida. Essas são as 7 Irmãs da Saúde. E só os planos de saúde, no primeiro trimestre de 2024, teve um lucro líquido de 3 bilhões e 300 milhões. Então, a gente está falando aqui, como se costuma dizer, de cachorro grande, né? Não, não. Obrigado.